A gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder, se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado. É. Ah, pai, o aplicativo Agro Brasil veio pra resolver isso. Olha aqui. E entra. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira pra poder negociar melhor. Legal. Informação de pecuarista pra pecuarista. Isso, e assim todos se ajudam. Muito bom. Baixe agora o app Agro Brasil. Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Tá na hora da gente trazer informações importantes do mercado do boi. E hoje uma entrevista especial pra gente entender como você, pecuarista, tem que compreender o que anda acontecendo. Essa mudança, seja na gestão, seja no planejamento, que a pecuária vem impondo pra você nesse momento. O que é preciso fazer, quais as dicas, enfim. É um bate-papo muito legal e quem traz mais detalhes pra gente, quem traz mais informações é o Luciano Vacari. O Vacari é diretor executivo da Neo Agro Consultoria. Nosso amigo aqui no Notícias Agrícolas. Tá sempre com a gente atualizando e acompanhando esse mercado da pecuária pelo Brasil afora. Meu caro, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. E antes de falar dessa questão de planejamento e gestão, Vacari, só pra gente entender e contextualizar a situação aí da pecuária no Mato Grosso. Como é que tá o mercado? Como é que estão os preços? E nesse momento, quais são as dificuldades, os prós e os contras da comercialização? Atualiza pra gente, contextualiza pra gente aí a pecuária do Mato Grosso. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Alexander. Prazer falar com você, com os amigos do Notícias Agrícolas. Hoje, um dia muito frio aqui em Cuiabá. E a gente vive um momento de certa tranquilidade até na pecuária do Mato Grosso e do Brasil. E eu falo tranquilidade diante do que a gente viveu nos últimos meses. onde havia um aquecimento muito grande, tanto das exportações, principalmente da China, comprando muito e cada vez mais. Um aquecimento no mercado de reposição, onde os produtores queriam aproveitar os melhores negócios. E hoje a gente via isso se refletir na rouba do boi com preços extremamente firmes, se superando no dia a dia. O que a gente vê hoje já é uma certa paradeira momentânea por uma série de fatores. Por exemplo, essa valorização do real acaba tirando um pouco a competitividade da exportação brasileira. A gente vê a China com um aumento gradativo da produção interna deles, principalmente de suíno, o que elimina a pressão de compra de proteína daquele mercado. A gente viu, até por conta do clima nos últimos dias, uma oferta ligeiramente maior, até por conta da desmama e do abate de fêmea, o que fez com que o boi desse uma estacionada nos 310, 315. Depende do tamanho do lote, da qualidade dos animais. Mas é uma coisa que o produtor precisa ficar muito atento. A gente sabe que isso vai mudar, não vai continuar assim. A gente tem um balizador muito importante de preço, que é o mercado futuro. As telas da BMF sinalizam preços diferentes, como sinalizaram algumas semanas atrás. E cabe aí ao produtor ficar muito atento às oportunidades e às ferramentas de proteção. Boa. Você falou de valores entre 310 e 315, isso faz quanto tempo, Luciano? Só para a gente entender esse prazo de estagnação que você citou aí. Já, Alexandre, já faz aí duas semanas, 20 dias. É, né? É, dependendo do lote, da proximidade da indústria frigorífica, da necessidade, se paga um pouco mais, um pouco menos, mas os negócios são balizados nesses níveis, como até é muito parecido aí em São Paulo, nos 320, 325, 315, depende. A gente tem notícias aí de negócios que saíram na máxima de 325 reais. Mas as escalas estão sendo formadas, Luciano? Elas estão sendo compostas? O frigorífico está conseguindo manter um nível de escala mínimo aí para atender à demanda? O que a gente tem percebido, Alexandre, é que de uma certa maneira existe aí, vamos falar de média do Brasil, de 5 a 6 dias de escala, mas uma informação importante é que essa escala não está sendo preenchida na sua integralidade. A gente vê a capacidade de utilização da indústria frigorífica aí, beirando os 55, 60, 65%. Então, quando fala aí, eu tenho escala de uma semana, mas está se abatendo menos do que poderia, está se abatendo. A indústria encontrou aí o ponto de equilíbrio para rodar as fábricas, chega num momento que é mais vantajoso não abater tudo o que pode para não ter que pagar mais pelo preço. Então, é um mercado de paciência, onde, lógico, todo mundo quer ganhar, mas quando acontece algum fato novo, e esse fato novo tende a vir de alguma notícia externa de um aumento, de um fortalecimento das exportações, pode fazer com que esse mercado se altere. Da parte daqui do Brasil, a gente já conhece uma oferta extremamente equilibrada, justa, salvo um ou outro ponto que traz uma oferta um pouquinho maior, ou por uma desmama, ou por uma seca mais intensa que já começou, mas o grande fato é que está todo mundo à espera de qual vai ser efetivamente o tamanho do confinamento no Brasil. Saíram alguns relatórios que apontam a intenção de se confinar até 20% a menos do que se confinou no ano passado, e se isso se confirmar, vai trazer um impacto muito grande para a pecuária brasileira. Esse desestímulo está relacionado a quê, Luciano? Há praticamente, basicamente, dois fatores, dois grandes fatores, o primeiro é a reposição e o segundo são os insumos. Você vê que o produtor precisa ter muita atenção à sua conta porque nós chegamos a falar de milho de R$100,00, o saco. A gente fala de diária de R$20,00 no confinamento. A gente hoje não tem os preços a futuro que tínhamos há 50 dias atrás. O mercado de reposição, felizmente, para o criador, ele precisava desse estímulo, nunca teve tão valorizado. Então, o produtor encontra dois grandes problemas, vamos dizer assim, que é a reposição e é o custo da diária, o custo da comida. E isso fez com que o pecuarista, principalmente o confinador e o semi-confinador, colocasse os dois pés no freio e repensasse o seu negócio. Felizmente que eles estão fazendo isso, estão agindo com cautela, porque, infelizmente, o produtor brasileiro já não faz uso como deveria das ferramentas de proteção de preço. Então, ele fica totalmente à mercê do mercado e a gente não pode mais correr esse tipo de risco que o produtor corre no Brasil. Bom, você traçou um cenário muito típico do que está acontecendo agora. A gente tem custo aumentando, a gente tem um preço que evoluiu, mas parou de subir, chegou num... Desculpe, chegou num determinado nível e já não consegue mais avançar. E temos perspectivas, cenários possíveis de acontecer, seja ele vindo da demanda de exportação, que ficou agora um pouquinho mais complicado com essa questão da valorização do real, seja de uma retomada da economia no segundo semestre, que também depende de acontecer, de fato, de, na prática, isso ser efetivado. Como é que o produtor se prepara para todos esses cenários? Quais são as ferramentas que ele tem que usar? E, diante disso, o que você aconselha o produtor a fazer, Luciano? Alexander, nós vamos tratar três grandes temas. O produtor precisa ter planejamento, o produtor precisa ter gestão e o produtor precisa de assistência técnica. Vamos começar do planejamento. O planejamento, para ele efetivamente entender qual é o seu tamanho dentro do negócio, qual é o fluxo de caixa que ele tem para comprar mais ou para comprar menos animais, se ele vai confinar ou se ele vai semi-confinar, se ele vai antecipar a compra de insumos para comprar num período de safra, onde ele consegue comprar um pouco mais barato, e aí ele precisa saber se ele tem lugar para armazenar isso. Quer dizer, ele precisa planejar muito bem o seu negócio para entender onde é que ele vai estar e em qual situação ele vai estar em outubro e novembro de 2021. Quando a gente fala de gestão, o produtor precisa ter implantado na sua propriedade um modelo de gestão eficiente e que ele utilize diariamente, para ele saber efetivamente qual é o seu custo de produção, para ele saber efetivamente qual é a margem daquele negócio que ele está fazendo, qual é o custo do dinheiro com que ele está trabalhando, por quanto tempo ele consegue manter aquela operação, se a gente for falar de confinamento, rodando, afinal é um negócio que vai te custar 20, 18, 22 reais por dia, por animal, e quando a gente fala de assistência técnica, é uma assistência técnica para que ele não cometa erros que podem custar caro, como por exemplo, errar na formulação de uma dieta do confinamento, errar no nutriente que ele vai disponibilizar para os seus animais, errar no modelo e na estratégia de manejo da propriedade para aquele que não faz o confinamento, o semi-confinamento, nós já estamos com os pastos começando a secar, e ele precisa ter isso muito claro, então eu vejo que esses três pontos podem ajudar muito o produtor que são, de novo, planejamento, gestão e assistência técnica. Quando a gente fala ajudar muito, é salvar o ano, é um ano onde tem recorde de faturamento, preços nominais nunca tidos na história da pecuária, mas também é um ano que precisa de muita atenção aos custos para que isso não se torne de um sonho, um pesadelo, e um ano que poderia ser muito bom acabar se tornando um ano ruim. Muito bem, então vamos passo a passo entender o potencial de cada um desses fatores que você pontuou aí. A questão do planejamento, por exemplo, o produtor que decidir hoje fazer confinamento, ele vai ter problema, né Luciano? Tem alimentação cara, ele não tem uma sinalização muito positiva de mercado futuro, enfim, se deixou para se planejar agora, muito provavelmente ele não vai produzir, né? Aquele produtor que decidiu, por algum motivo, participar hoje do confinamento, ele já está prejudicado, o primeiro tombo do confinamento já passou, os animais já estão fechados. Quando a gente olha a sinalização do mercado futuro, a gente vê os preços de para outubro cotados aí na BMF muito parecidos com o preço do mercado físico. Em torno de... O indicador CPF fechou ontem a R$ 321,90, e a gente tinha negócio até pouco tempo agora na BMF, para outubro a R$ 321,40. Quer dizer, o mercado não espera uma valorização, pelo menos é isso que ele está mostrando hoje, muito significativa. Pode ser que mude, lógico, pode ser que mude, mas o produtor precisa ficar muito atento, e aí a solução que ele tem é fazer a conta de trás para frente. Por quanto é que eu faturo um animal de R$ 22 a roupas? E aí ele vai atrás e vai fazer a conta do seu custo de produção, ver quanto ele pode pagar no garrote, quanto ele pode pagar no milho, quanto ele pode pagar no farelo, e ver se no final a conta fecha. Isso se ele quiser entrar numa operação totalmente protegida. Se ele não quiser, se ele gostar de assumir isso, ele pode fazer a compra dos insumos, e lá em outubro e novembro ver o que é que vai acontecer. É muito comum acontecer isso, Luciano? Entrar de cara sem saber o que vai acontecer? Infelizmente é comum, Alexandre. Infelizmente é comum. O produtor não tem o hábito de buscar as ferramentas de proteção de preço. Ainda existe, de maneira muito forte na cabeça do produtor brasileiro, aquela sensação de que o preço no segundo semestre é maior do que no primeiro. E a gente não tem percebido mais isso. A gente vê os ciclos da pecuária se manifestando de maneira mais curta no Brasil e de maneira menos intensa. O confinamento e o semi-confinamento, eles trouxeram para o segundo semestre do Brasil uma oferta de gado que antigamente não existia e passou a existir nos últimos dez anos. Antigamente só se matava gado na seca, aquele gado que tinha algum tipo de suplementação. De dez anos para cá, essa suplementação se tornou intensiva e os confinamentos hoje são uma realidade no Brasil. O problema é que custa caro e requer planejamento. O produtor poderia ter comprado os insumos no início do ano, poderia ter armazenado, poderia ter comprado para retirar agora, poderia ter feito uso de rede, por exemplo, há 50 dias atrás. O boi para outubro chegou a ser cotado a R$ 345,00 a BMF. As ferramentas existem. O produtor precisa usar no momento adequado. Muito bem. Agora, quando a gente fala de gestão, o produtor, me corrija se eu estiver errado, pelo menos essa é a impressão que a gente tem, ele está muito preocupado com a valorização da rouba. Entender até onde a rouba tem potencial de chegar. Mas ele acaba esquecendo de fazer aquela conta de que o que vai ser efetivamente colocado no bolso dele, Luciano. Porque não adianta você ter um valor muito alto da rouba se o seu custo é mais alto do que o valor que você está recebendo, certo? Você está correto. A gente não pode confundir faturamento com renda. Faturamento é o resultado da venda da operação. Contraentrou de dinheiro. Renda é o que sobrou de dinheiro. E a gente vê um faturamento muito bom nos últimos anos, nos últimos 20 meses no Brasil. Mas, por outro lado, a gente vê um custo muito elevado no Brasil. Então, dependendo do nível de tecnologia e dos índices de produtividade de cada produtor, o faturamento vai ser diferente, o custo vai ser diferente e a renda vai ser diferente. Infelizmente, existe muita gente que não faz uso de ferramentas de gestão e isso acaba comprometendo a renda, o resultado da operação. O produtor não pode mais partir do ponto que se partia há 20 anos atrás, que era o resultado do sucesso na propriedade era vender mais caro e comprar mais barato. Hoje, ele precisa vender no melhor momento, vender de maneira otimizada e trabalhar muito bem seus custos. Isso ele faz com gestão. Gestão como se fosse de uma empresa, onde a operação que não dá lucro não deve ser feita, porque isso vai impactar diretamente no caixa do produtor e a gente viu muita gente se capitalizar nos últimos anos, graças ao bom momento, mas também a gente viu muita gente ficar de fora da atividade porque não soube controlar os gastos da propriedade. Pois é. Isso é fundamental, é saber o que de fato vai sobrar no bolso e inclusive para o potencial de investimento na propriedade. Porque senão você fica parado no tempo ali, não consegue mais produzir, não consegue mais avançar, enfim, é preciso pensar no futuro, inclusive, né, Luciano? Exatamente. Pensar no futuro e pensar nos investimentos que sempre são necessários para a atividade. A gente vê o tamanho do resultado genético que a pecuária brasileira ganhou nos últimos anos. A gente vê o tamanho do ganho produtivo que a pecuária brasileira ganhou nos últimos anos. Nós estamos abatendo animais cada vez mais jovens e mais pesados. O problema é que tem muita gente ganhando dinheiro com isso e o que é ótimo para a atividade, mas infelizmente tem muita gente que não sabe que está perdendo dinheiro porque não implantou ferramentas de planejamento e gestão na propriedade. Muito bem. E essa questão da assistência técnica que você pontuou é fundamental também. Eu imagino que na prática é aquela questão, né? Não adianta eu ter uma dieta riquíssima se o animal que eu tenho ali no meu confinamento, enfim, no meu sistema ali, não vai responder àquela dieta. Não, Luciano. Ou o contrário, você tem uma grande genética, uma grande possibilidade de reverter e produzir carne ali com aquele animal, mas você dá uma dieta fraquinha para ele, não vai responder, não vai atender também, né? Nesse ponto que a assistência técnica chega? Também, Alexander, também. Você trouxe um ponto muito interessante para a discussão, que é você usufruir ao máximo do potencial produtivo dos animais. É você colocar carne em toda a sua carcaça. É você diluir o ágio que o produtor tem sido obrigado a pagar no garrote nos últimos meses em ganho de peso. E, para isso, você precisa de uma dieta adequada, você precisa das ferramentas adequadas. E hoje tem muita gente, muitos profissionais, muitas empresas especializadas nisso, em otimizar o ganho de peso e otimizar o uso total do potencial produtivo dos animais. Mas também existem casos de erros de formulação. Imagina um confinamento de mil cabeças fechadas por dia com uma diária de R$ 20,00 e aconteceu alguma coisa naquele confinamento que passaram três dias e, por falta de controle, por falta de observação e de gestão, esses animais não ganharam peso. Isso é comum acontecer. O produtor jogou fora R$ 60 mil. Olha o tamanho do negócio que nós estamos falando. Quando a gente fala de assistência técnica, não adianta nada ter a melhor genética, ter a melhor comida e não saber usar. E aí a gente precisa buscar assessoria, a gente precisa capacitar a nossa mão de obra, o bem mais valioso, o capital mais valioso das propriedades hoje é a mão de obra. A gente precisa ter essa mão de obra sempre motivada, sempre treinada, sempre capacitada para ficar atento aos problemas e às oportunidades das propriedades. Mais do que nunca, o ganho, a renda do produtor está nos detalhes e o produtor precisa entender e se profissionalizar. Só para a gente encerrar, qual é a avaliação que você faz da pecuária brasileira hoje? Estamos nos profissionalizando? Existe já um ganho nesse sentido? Tem muito a se fazer ainda? Enfim, qual é a sua análise do que está acontecendo hoje, Luciano? Alexandra, a pecuária brasileira hoje é referência para vários lugares do mundo. A pecuária brasileira está equiparada à pecuária argentina, à pecuária uruguaia, à pecuária americana, à pecuária australiana. Nossos índices de produtividade são muito bons. A nossa genética é excepcional, uma das melhores do mundo. A tecnologia disponível hoje no Brasil é a mesma tecnologia disponível em qualquer lugar do mundo. A gente viu, nos últimos anos, o produtor rural brasileiro buscar cada vez mais se qualificar, buscar contratar profissionais que vão somar nas atividades. Está existindo um movimento hoje dos filhos dos produtores buscar qualificação acadêmica para implementar isso nas propriedades e a gente vê isso de maneira muito positiva. É lento, é gradativo, mas vem acontecendo. Poderia ser mais rápido que seria ser melhor. Seria melhor para a pecuária brasileira, mas vem acontecendo dentro do tempo da pecuária e a gente tem sido e se tornado cada vez mais referência mundial, sobretudo na exportação. O Brasil assumiu definitivamente o mercado a posição de grande exportador de carne de qualidade para o mundo. Boa, Luciano. Uma análise muito legal, muito importante, um alerta importante desses três fundamentos necessários para a produção, que é planejamento, gestão e assistência técnica. A gente trouxe aqui detalhes importantes para o produtor fazer de fato, adotar de fato essas ferramentas na propriedade. A gente agradece muito a sua participação nesse momento e, obviamente, a gente vai conversar em outras oportunidades, tirando mais dúvidas, trazendo mais informações para o produtor que quer melhorar essa eficiência dele na propriedade, que é fundamental hoje em dia, não é, Luciano? Exatamente. É fundamental o produtor estar buscando cada vez mais se capacitar, buscar cada vez mais informação de qualidade, informação técnica e a gente fica muito feliz em participar mais uma vez aqui com vocês do Notícias Agrícolas. Um grande abraço, Alexander, e estamos sempre à disposição, tá? Obrigado, Luciano, pela disponibilidade de estar aqui com a gente e volte sempre. Obrigado. Tá, então, Luciano Vacari aqui com a gente no Notícias Agrícolas, colocando, portanto, esse desafio para a pecuária brasileira. Gestão, Planejamento, Assistência Técnica. Antes de encerrar, deixa eu passar rapidamente as cotações. Mercado Futuro lá na B3, como vocês viram, o mercado, como vocês viram o Luciano falando, o mercado se recuperando mais um pouquinho em relação a ontem. Hoje o outubro já está na casa dos 320, olha aí. 320,70, uma alta de 1,36%. O agosto, subindo 1,92%, R$ 319,20. O julho, R$ 316,85, teve alta também de 0,75%. E o junho, R$ 319,80, alta de 0,22%. Indicador CPEA, fechando ontem, R$ 321,90, teve alta de 0,77%. São as informações de hoje, Mercado do Boi, a gente fica por aqui, eu agradeço a sua atenção, a sua participação, e lembro que na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui pelo Notícias Agrícolas.